O curso do Saber Direito nesta semana trata dos direitos e garantias fundamentais. As aulas são apresentadas pelo professor de Direito Constitucional, João Alexandre Viegas. Tudo isso você acompanha agora no Saber Direito. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu sou o João Alexandre, professor de Direito Constitucional. Nós estamos abordando aqui o curso Direitos e Garantias Fundamentais e vamos dar continuidade a ele. Estamos abordando as chamadas características dos direitos fundamentais. É uma abordagem doutrinária. Entretanto, a primeira característica de hoje é uma característica instituída essencialmente pela jurisprudência. Repetindo as palavras do doutrinador ministro Gilmar Mendes, mas é uma construção que se consolidou essencialmente pela jurisprudência. no processo extradicional, na extradição 986 do STF. Que característica é essa? É a característica da continuidade ou da identidade dos direitos fundamentais. O que ela significa? Os direitos fundamentais são elementos da identidade, da própria continuidade de uma Constituição. Isso significa que não se pode conceber uma Constituição que não preveja em seu texto normativo os direitos e garantias fundamentais. E isso é nada mais e nada menos do que uma indicação da própria Declaração Francesa de Direitos Humanos, que estabelece em seu artigo 16, dos direitos do homem e do cidadão, em seu artigo 16, que um país, um Estado, que não estabeleça os direitos e garantias fundamentais e a separação dos poderes, é um Estado desprovido de Constituição. Portanto, os direitos fundamentais fazem parte inerente, são intrínsecos à própria concepção de uma Constituição. Um outro ponto também da continuidade a ser abordado é que eles são gravados com a cláusula de não supressão. Voltando ao artigo 60, parágrafo 4º, que abordamos na aula passada, inicialmente, só no passando, o artigo 60, parágrafo 4º estabelece as chamadas cláusulas pétreas, que são os núcleos inabolíveis. Lá, é previsto o seguinte, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tenente a abolir a separação dos poderes, a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias individuais. Perceba, os direitos e garantias individuais são considerados cláusulas pétreas. Entretanto, os direitos fundamentais previstos no título 2º da Constituição subdividem-se em direitos individuais e coletivos, o artigo 5º da nossa Constituição, previsto no artigo 5º, os direitos sociais previstos no artigo 6º ao artigo 11, os direitos relativos à nacionalidade, previsto no artigo 12 e 13, os direitos relativos a questões políticas, os direitos políticos, previstos no artigo 14 ao 16, e os direitos relativos aos partidos políticos, também são enquadrados dentro dos direitos fundamentais, previsto no artigo 17. Então, surgiu uma questão terminológica a ser analisada aí. Veja, a Constituição positiva os direitos fundamentais, subdividindo-os em direitos individuais, políticos, direitos de nacionalidade e direitos sociais. Mas, elenca, em seu artigo 60, parágrafo 4º, somente os direitos e garantias individuais como causas pétreas. Surge aí margem à interpretação doutrinária. Alguns autores defendem que o interesse do legislador constituinte originário não foi restringir esse rol de direitos. Na realidade, quando ele estabeleceu os direitos e garantias individuais, ele quis falar em última análise sobre os direitos fundamentais, como um todo, de uma forma ampla. Já outros doutrinadores entendem que foi consciente, intencional, essa terminologia utilizada pelo legislador constituinte originário, o intuito de excluir direitos fundamentais ou outros, que não sejam individuais, dessa cláusula de irrevogabilidade. Bom, o que se pode afirmar é o seguinte, que os doutrinadores clássicos fazem a abordagem dos direitos fundamentais, enquanto causas pétreas, de uma forma ampla e genérica. Tanto é que autores como Manuel Gonçalves Ferreira Filho e até o próprio José Afonso da Silva mesmo, costumam elaborar em seus textos doutrinários a seguinte afirmação, os direitos fundamentais são cláusulas pétreas, uma das cláusulas pétreas é os direitos fundamentais, são os direitos fundamentais. Então, veja, não existe um real consenso doutrinário a esse respeito, se o que se quis resguardar foi exatamente só os direitos individuais ou todos os direitos fundamentais. Uma outra perspectiva sobre as cláusulas pétreas é a respeito do seu núcleo essencial. Ou seja, quando se estabelece cláusulas de irrevogabilidade do texto constitucional, até mesmo pelo poder de emenda, a pergunta que se faz é, um direito fundamental, ele pode sofrer alteração? Ou ele não se sujeita somente a uma supressão, uma revogação? Novamente, precisamos fazer uma contraposição entre a doutrina clássica e a doutrina moderna. Por exemplo, José Afonso da Silva, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Pinto Ferreira e Paulo Bonavides costumam tratar as cláusulas pétreas como núcleos entendíveis, irreformáveis, intocáveis. Ou seja, de uma forma ampla e genérica, dando a entender que não se pode propor nenhum tipo de emenda tendente até a modificar esse direito, no sentido de reduzir aquela proteção constitucional. Já a doutrina moderna, a doutrina moderna baseada em Ingo Sarlet, ou, por exemplo, George Malmussen, costumam a fazer uma nova interpretação, indicando que o preceito constitucional que estabelece que as cláusulas pétreas são núcleos inabolíveis, significa que eles não podem ser suprimidos, não podem ser revogados, entretanto, podem ser alterados, desde que seja para acrescentar, acrescer dispositivos ao núcleo do direito, e não para reduzir aquele direito. O que se pode afirmar é que o sentido literal do texto constitucional é pela não-abolição, inclusive, estabelecendo que qualquer proposta de emenda tendente a abolir não pode ser nem mesmo objeto de deliberação, ou seja, não deve nem ser colocada em pauta dentro do Congresso Nacional para ser apreciada. Curioso que, dentro desse precedente, desse leading case estabelecido pelo Supremo, onde se reconheceu a característica da continuidade, da identidade dos direitos fundamentais, foi impedida a extradição de um estrangeiro, porque constatou-se que o país de origem ele não estava protegendo, não estava respeitando os direitos fundamentais daquele estrangeiro previsto na Constituição brasileira. Ou seja, aí nós podemos fazer uma correlação entre os direitos fundamentais, a sua característica relativa às cláusulas pétreas, também com a característica da universalidade, apontada pelo Zumar Fachin, como nós vimos na aula passada. Veja, nesse mesmo ato extradicional, nessa mesma negativa do Supremo, se abordou duas características, estabelecendo que os direitos fundamentais fazem parte do elemento, são elementos da continuidade de uma Constituição, e ao mesmo tempo que eles são atribuíveis a todos, brasileiros ou estrangeiros, independentemente do local, seja no país de origem do estrangeiro, seja aqui no nosso próprio país. bom, vamos fazer também uma abordagem sobre a característica da inexauribilidade dos direitos fundamentais. Costuma-se a definir os direitos fundamentais como direitos taxativos na Constituição em razão do seu elevado grau de importância. Dizer que eles são taxativos na terminologia jurídica mais usual significa dizer que eles se esgotam na Constituição, se esgotam na Constituição, que é uma afirmação errônea. Os direitos fundamentais não se limitam só àqueles que foram elencados, que foram positivados no texto da nossa Constituição. principalmente não se limitam ao próprio artigo 5º. Até porque no próprio artigo 5º existe uma cláusula que estabelece esse núcleo aberto de direitos fundamentais. O artigo 5º parágrafo 2º é expresso a estabelecer essa inexauribilidade. Então, a característica da inexauribilidade de acordo com o artigo 5º parágrafo 2º da Constituição significa que os direitos fundamentais não são taxativos na Constituição. Ou seja, eles não se esgotam, não se exalem no texto da Constituição. Porque podem ser previstos em outros diplomas jurídicos como os tratados internacionais, bem como podem derivar do regime dos princípios adotados pela nossa própria Constituição. Um exemplo claro que nós temos dessa desse núcleo desse rol aberto de direitos fundamentais, ou seja, dessa inexauribilidade foi a própria declaração de direitos interamericana de direitos, declaração americana de direitos, conhecida como Pacto San José da Costa Rica. Lá se elencou uma série de direitos fundamentais, inclusive o Brasil aderiu a essa declaração em 1992 e tivemos um julgado muito curioso sobre os direitos elencados nessa declaração. Esse julgado deu em sejo a uma súmula vinculante, súmula vinculante em 2025, que estabelece que a ilícita prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Veja, como é que foi esse precedente? A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, inciso 67, estabelece de forma como regra geral, que não haverá prisão civil por dívida. Então, a regra é que não pode haver prisão civil por dívida. As prisões têm natureza criminal. Só que ela estabelece ao mesmo tempo as exceções. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inédito de empolhimento voluntário e inexcusável de pensão limitícia, de obrigação limitícia, e a do depositário infiel. Ou seja, excepcionou em dois casos. Alimentos, o devedor de alimentos e o depositário infiel. Veja, o que vem a ser o depositário infiel? Inhas lacônicas, o depositário infiel é previsto no código, a figura do depositário infiel é prevista no código civil e nas leis civis brasileiras como um indivíduo que tem sob sua guarda um bem móvel, ou por uma disposição contratual, ou por uma determinação judicial, ou mesmo por uma previsão legal, e ele se desfaz desse bem injustificadamente, esse bem que ele deveria guardar. Bom, e o que aconteceu em relação ao Pacto São Reçal da Costa Rica? Esse pacto, no seu artigo sétimo, estabelece que os países signatários só poderão adotar prisão civil por dívida em um único caso, que é no caso de devedor de alimentos. surgiu um outro conflito aparente, conflito em relação à norma constitucional e o tratado internacional. Bom, aí o Supremo teve que resolver esse problema, porque várias pessoas estavam sendo presas com base nesse dispositivo infraconstitucional que disciplinava a presença do depósito tarifial. qual foi então a saída do Supremo? Entendendo que o Pacto São José da Costa Rica em razão do conteúdo, ou seja, de versar sobre direitos fundamentais, era adotado de uma estatura jurídica e hierárquica superior à legislação ordinária que previa a prisão civil depois de estar no fiel. ou seja, o Supremo resolveu elevar por meio da sua interpretação o Pacto de São José a nível de superlegalidade, ou seja, acima das leis e abaixo da Constituição. Com isso, a prisão do depositário infiel no Brasil foi revogada por esses tratados, revogou a legislação infraconstitucional, apesar de ainda haver a previsão expressa no texto constitucional a esse respeito. Então, ainda existe lá no dispositivo do artigo 5.6.7 a previsão do depositário infiel, mas leia-se, ela não tem mais aplicabilidade em razão dessa nova interpretação dada pelo STF. Bom, vamos agora a uma pergunta dos nossos alunos. Existe hierarquia entre direitos fundamentais? Bom, de acordo com a doutrina pacificada e dominante, não existe, não há que se falar em hierarquia entre direitos fundamentais. Por quê? Veja, tratar sobre hierarquia entre direitos fundamentais significaria estabelecer uma predominância prévia de um em relação ao outro, o que não ocorre. Nós vamos ver na característica da relatividade dos direitos fundamentais que os direitos se autolimitam e essa limitação, essa restrição só pode ser analisada, só pode ser verificada e mensurada quando dos casos concretos, ou seja, na análise dos fatos reais que demandam a sua interpretação. Certo? Então, não se pode falar em hierarquia entre direitos fundamentais. Curioso, uma ressalva feita pelo nosso doutrinador Alisson de Moraes que fala sobre a fundamentalidade do direito à vida. Ele estabelece o seguinte, que o direito à vida pode ser considerado o mais fundamental dos direitos. Por quê? Por ser um pré-requisito para a existência dos demais. Como é que você vai exercer o direito de propriedade sem a preservação do direito à vida? Mas, apesar de se tratar dessa questão da fundamentalidade do direito à vida, não significa uma hierarquia. Até porque sabemos que o próprio texto constitucional faz com que a vida, o direito à vida, possa ceder em razão de direitos outros, como os interesses da própria coletividade. Como é o caso que nós já ressaltamos do artigo 5º do inciso 47 da Constituição, que veda a pena de morte, entretanto, estabelece exceção no caso de guerra declarada. Passamos, então, a uma outra, um outro desdobramento da característica da continuidade dos direitos fundamentais. Um desdobramento importante sobre essa característica da identidade, ou seja, de os direitos fundamentais serem considerados como cláusulas pétreas, é justamente a identificação desses direitos dentro do sistema normativo constitucional. Já que eles não se limitam, já que eles não se exaurem dentro do artigo 5º, a identificação desses direitos reclama uma interpretação constitucional. ou seja, quando se fala de inexaurabilidade e quando se fala de cláusula pétrea, é preciso saber se um direito fundamental que está fora do artigo 5º, se ele realmente é dotado dessa fundamentalidade e se ele realmente faz parte do elemento da identidade de uma constituição e, nesse sentido, se ele realmente é gravado com essa cláusula de irrevogabilidade. Esse esforço interpretativo já foi realizado pelo Supremo Tribunal Federal em algumas ocasiões. Por exemplo, quando se declarou por meio da jurisprudência que o artigo 16 da Constituição era uma cláusula pétrea. Apesar de o artigo 16 não estar inscrito entre o rol dos direitos individuais expressos do artigo 5º. O artigo 16 trata sobre o princípio da anterioridade ou anualidade eleitoral que estabelece que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação não se aplicando às eleições que ocorram até um ano da data de sua vigência. ou seja, trata-se de norma relativa a processo eleitoral e o Supremo a considerou como uma norma inabolível, ou seja, como uma das cláusulas pedras. Isso por meio da interpretação de que o princípio da anterioridade eleitoral era um direito individual do cidadão eleitor. O mesmo raciocínio foi utilizado pelo STF quando também entendeu que o princípio da anterioridade tributária do artigo 150b também se tratava de uma das cláusulas pétreas por se tratar de um direito individual do contribuinte do cidadão contribuinte. Então, é necessário rememorar e relembrar que quando se trata de direitos fundamentais inscritos expressamente no artigo 5º, não há dúvida, são cláusulas pétreas, porque ali é o rol expresso do capítulo 1º do título 2º que trata sobre os direitos individuais. Agora, quando essa disposição está em outros tópicos da própria Constituição, aí é necessário um esforço hermenêutico para identificar se realmente se trata de um direito fundamental e por conseguinte de uma das cláusulas pétreas. Vamos agora, então, abordar uma nova característica, uma outra característica dos direitos fundamentais, que é muito importante, inclusive, que é a chamada relatividade desses direitos. O STF chegou a declarar que não há direito fundamental que se revista de caráter absoluto, ou seja, os direitos fundamentais podem sofrer limitação no seu exercício, não são absolutos. Podem sofrer limitação, podem sofrer condicionamento no seu exercício. Essas limitações são de várias ordens possíveis. Essas limitações vêm da ponderação de outros valores constitucionais, essenciais, no caso da chamada ponderação de direitos, fundamentais, ou seja, um direito fundamental tem o condão, a força normativa de limitar um outro direito fundamental, reduzindo o âmbito de sua aplicação. Além disso, um direito fundamental pode sofrer restrição no seu exercício de acordo com os critérios de ordem pública, de proteção dos interesses sociais, segurança nacional. E uma outra limitação que os direitos fundamentais podem sofrer também é em relação às suas práticas abusivas, ou seja, quando eles são utilizados como salvaguardas de práticas ilícitas para cobertar essas práticas, então eles podem sofrer redução, podem sofrer uma limitação, uma restrição no seu exercício. Portanto, em tese, não há que se falar em direitos fundamentais que se revistam de caráter absoluto. um exemplo que é sempre dado pela doutrina é o próprio direito à vida que nós vimos, já tratamos sobre esse assunto, que ele pode sofrer uma limitação expressa pelo texto constitucional quando se trata de pena de morte no caso de guerra declarada. Curioso é que, apesar de haver já esse consenso doutrinário e até jurisprudencial sobre a relatividade dos direitos fundamentais, a julgados do Supremo relativo à extradição de brasileiro nato em que se deixou claro que a extradição de brasileiro, a inextraditabilidade de brasileiro nato na Constituição é uma cláusula que não comporta exceção. Aparentemente contraditório isso, o mesmo Supremo que declara que não há direito fundamental que se revista de caráter absoluto estabelece que a cláusula de inextraditabilidade ou seja, a proibição de extradição de brasileiros natos é uma cláusula que não comporta exceção. Por isso é que em debate realizado no STF o ministro Carlos Ares Brito chegou a se pronunciar sobre esse assunto dizendo aos outros olha, vejamos precisamos rever esse nosso posicionamento que não há direito que se revista de caráter absoluto e o ministro inclusive deu até o exemplo da extradição qual seria a exceção uma limitação a esse direito de não ser extraditado ao brasileiro nato tratou também o ministro sobre um direito previsto no artigo 5º inciso 3 da Constituição que veda tortura o tratamento desumano degradante realmente é um direito fundamental aparentemente revestido de natureza absoluta bom, mas essas considerações são passadas para fins de reflexão porque realmente o posicionamento a ser adotado é um posicionamento uníssono na doutrina e na jurisprudência de que realmente não existe não há que se falar em direito fundamental que se revista de caráter absoluto bom, e uma outra característica a respeito dos direitos fundamentais é a chamada vedação de retrocessos ou proibição de retrocessos ou como estabelece a doutrina francesa o chamado efeito cliquet dos direitos fundamentais aquilo que foi conquistado não pode retroagir essa doutrina da proibição do retrocesso é preconizada essencialmente por canotilho autor português estabelecendo que os direitos fundamentais uma vez conquistados não podem retroagir ou seja não podem sofrer redução supressão no seu núcleo essencial e há uma abordagem direcionada quanto a proibição do retrocesso direcionada aos direitos fundamentais sociais porque os direitos fundamentais sociais que nós tratamos como direitos de segunda dimensão eles estão diretamente relacionados com as questões econômicas financeiras e orçamentárias de um país ou seja nós sabemos que essas questões econômicas elas oscilam bastante diferente das questões eminentemente jurídicas que têm uma certa estabilidade em razão disso entende-se que os direitos fundamentais que versam sobre direitos sociais eles também não podem sofrer retrocesso mas em razão dessa sua característica que acompanham a realidade econômica e orçamentária de um país em determinada situação de crise entende-se que eles podem sim sofrer uma espécie de redução mas que mesmo assim devem ser criados mecanismos de compensação que compensam para elucidar esse assunto a respeito da proibição do retrocesso direcionado aos direitos fundamentais sociais é só nós analisarmos o próprio artigo 6º da nossa constituição vejamos o artigo 6º estabelece alguns direitos sociais como por exemplo direito ao lazer trabalho educação moradia que foi instituído pela emenda constitucional número 26 de 2000 nós temos o direito de previdência social de proteção à maternidade e à infância nós temos o direito à alimentação que é um direito relativamente novo instituído pela emenda 64 64 nós temos também o direito a assistência aos desamparados nós temos o direito à saúde e segurança e temos também o direito ao novo direito instituído mais novo direito instituído que foi instituído pela emenda constitucional 90 agora de 2015 bem recente que é o direito ao trabalho veja há uma grande diferença entre os direitos sociais e os direitos individuais quanto a dinâmica econômica de um país vamos fazer um comparativo por exemplo do direito de moradia previsto no artigo 6º da nossa constituição a constituição enquanto garantindo o direito de moradia enquanto direito social ela prevê isso como uma atuação positiva do estado ou seja o estado tem que criar uma série de mecanismos para assegurar o direito de todos à moradia ou seja uma atuação positiva daí se falar em liberdade positiva atuação prestação do estado ações afirmativas já quando se trata da proteção da moradia previsto lá no artigo 5º inciso 11 que nós já tratamos quando a constituição estabelece que a casa ou asilo é inviolável do indivíduo e ninguém ela pode penetrar sem consentimento do morador a moradia ali é protegida não enquanto direito social mas enquanto direito individual impedindo o estado que ingresse na casa fora dos casos previstos na constituição ou seja uma liberdade negativa um dever de abstenção do estado então perceba a moradia proteção consola da moradia do artigo 5º relacionada aos direitos de primeira geração e a moradia no artigo 6º relacionada aos direitos de segunda dimensão seja de prestação estatal veja quando se trata da proteção da moradia enquanto direito individual isso não tem nenhuma relação direta com a situação econômica do país se o país está passando por uma crise econômica ou não a moradia tem aquela proteção normativa constitucional independentemente disso o estado não pode ingressar na casa das pessoas fora dos casos previstos já a questão da moradia enquanto direito social ela está diretamente relacionada à questão econômica do país não só o direito social à moradia como outros trabalhos como é que o estado vai segurar o direito de todos à moradia ao trabalho ao lazer se existe uma espécie de colapso econômico e financeiro por isso voltando a teoria da proibição do retrocesso é que a proibição do retrocesso quando direcionada relacionada aos direitos fundamentais sociais ela sofre esse temperamento de que não deve retroagir os direitos conquistados não devem retroagir mas em havendo uma necessidade deve ser criado um mecanismo de compensação um exemplo que nós poderíamos dar em relação aos direitos trabalhistas exemplo em tese que ainda não aconteceu no Brasil ainda bem essa necessidade do retrocesso mas uma série de direitos trabalhistas foram historicamente conquistados como por exemplo cargo horário máximo de trabalho a Constituição estabelece no artigo 7º cargo horário máximo de 44 semanais e 8 horas diárias bem imaginemos uma situação de crise onde se precisa impulsionar a economia de repente seria possível em tese uma situação hipotética que eu estou colocando justamente se interferir na força do trabalho vamos impulsionar a economia primeiro a força do trabalho aumentar a carga horária do trabalho das pessoas isso seria a princípio retrocesso porque a diminuição da carga horária foi uma conquista você aumentar a carga horária seria um retrocesso mas havendo essa necessidade havendo essa necessidade por força de uma situação econômica provisória o que se faz reduz o direito ou seja aumenta a carga horária mas cria um mecanismo de compensação e aí o Estado é que vai se incumbir desses instrumentos compensatórios bom vamos então a uma outra pergunta dos nossos alunos pode-se afirmar que não existe direito fundamental de caráter absoluto bom como já ressaltado de acordo com a nossa jurisprudência realmente não há direito fundamental que se revista de caráter absoluto entretanto é necessário fazer fazermos algumas ponderações a esse respeito nós demos alguns exemplos de direitos que em tese poderiam ser considerados absolutos lógico que vai depender também da sua ponderação num caso real com alguma situação num outro direito essa ponderação com outro direito numa situação real é um caso concreto como por exemplo nós demos temos o próprio exemplo do supremo a respeito da extradição de brasileiro nato que é uma cláusula que não comporta exceção e o exemplo de uma questão colocada em debate pelo ministro Brito a respeito do direito de não ser submetida à tortura nem a tratamento desumano ou degradante que em tese seria um direito de natureza absoluta mas realmente essa afirmação diante do cenário atual ela é correta bem passamos então a análise dos últimos das últimas características aqui a serem abordadas a respeito dos direitos fundamentais e uma delas é curiosa porque ela soa de forma bastante redundante uma das características desses direitos é a fundamentalidade opa mas calma não são direitos fundamentais? sim e uma das características desses direitos é justamente a fundamentalidade anotada por canotilho esse autor português que a gente vem recorrentemente falando veja a ideia de canotilho é o seguinte que a fundamentalidade desses direitos ela é estabelecida num duplo aspecto tanto no aspecto formal quanto no aspecto material no aspecto formal ela é vista sob a análise de que esses direitos eles são inseridos formalmente num patamar normativo de um país hierárquico acima de todas as demais normas ou seja eles são alincados num nível de supremacia hierárquica tendo essa predominância normativa em relação aos demais direitos além disso a fundamentalidade formal indica que eles são gravados com uma proteção especial que é justamente aquela proteção que nós estudamos de proteção quanto a alteração quanto a revogação desses direitos bom sob o prisma da fundamentalidade material indica canotilho que esses direitos eles fazem parte são elementos também tem como conteúdo as decisões políticas fundamentais de um estado ou seja eles refletem nada mais nada menos do que os valores instituídos os valores predominantes dentro de uma sociedade organizada uma sociedade constitucionalista organizada uma outra característica que nós podemos apontar desses direitos é a característica da indivisibilidade Alexandre Moraes aponta que a indivisibilidade significa que esses direitos são foram instituídos dentro de uma unidade constitucional ou seja eles não podem ser tratados como de forma separada porque até mesmo porque eles se complementam mutuamente nós podemos analisar a própria liberdade de crença como exemplo constitucional imagine se a liberdade de crença ela for utilizada de forma dissociada da liberdade de culto olha nós asseguramos a liberdade de crença mas não vamos assegurar a liberdade de culto são indivisíveis esses direitos fazem parte de um todo constitucional de uma unidade da constituição com base na característica da indivisibilidade os autores apontam uma muito próxima dela que é até difícil de se fazer distinção que é a característica da interdependência a interdependência significa uma interseção necessária que existe entre esses direitos um encontro entre eles necessário a título de exemplo podemos pegar a própria liberdade de locomoção a constituição estatue no seu artigo 5º inciso 15 que é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz qualquer pessoa nos termos da lei podendo ele entrar permanecer ou dele sair com seus bens é um direito de livre locomoção no território nacional bom esse direito de livre locomoção possui um ponto necessário de interseção com outro direito fundamental constitucional que é o direito previsto no artigo 5º inciso 68 de se propor a ação de habeas corpus constituição estabelece que concedesse a habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder percebe então a a forte ligação que tem entre esses dois dispositivos constitucionais o que os torna o que os torna independentes interdependentes ou seja uma dependência mútua um do outro ou seja não há que se falar em direito de locomoção de forma dependente do direito de propositura de ação de habeas corpus visando proteger essa liberdade de locomoção bom uma outra característica apontada pela doutrina é a chamada concorrência entre os direitos fundamentais ou seja a concorrência significa que os direitos fundamentais podem ser utilizados ao mesmo tempo mais de um deles ao mesmo tempo isso é uma prática curriqueira a gente faz no nosso dia a dia e às vezes nem percebe vamos pegar aqui o exemplo da própria TV Justiça dos nossos jornalistas quando eles elaboram uma matéria colocam essa pauta na televisão aí para os telespectadores eles estão exercendo tanto o direito de informação previsto no texto constitucional quanto a liberdade de expressão a liberdade de manifestação do pensamento ou seja estão exercendo de forma concorrente os direitos fundamentais bem o importante também ressaltar em relação a todas essas características que nós estudamos até o momento dos direitos fundamentais a relação que elas têm com a interpretação dos direitos fundamentais veja a interpretação desses direitos ela sofre uma variação ao longo do período histórico ao longo do período histórico de consagração desses direitos voltando a questão dos direitos individuais temos por exemplo o direito de igualdade o direito de igualdade sofreu durante a história do próprio constitucionalismo brasileiro uma variação interpretativa significativa desde a constituição de 1824 primeira constituição brasileira que foi a constituição imperial já se previa mecanismos que assegurassem a igualdade inspirados nas declarações de direitos entretanto naquela oportunidade várias segregações eram realizadas como por exemplo o voto censitário ou voto capacitário desde aqueles primeiros momentos ou seja os indivíduos que participavam da vida política do estado eles eram indivíduos selecionados por características especiais relativas a renda a uma renda mínima ou relativas a questão de instrução de grau de escolaridade além do que pessoas ditas homens ditos por exemplo não livres não tinham esse direito de exercício de atividade política hoje de acordo com a eficácia interpretativa atual dos direitos fundamentais não há que se falar em segregação arbitrária lembrando o princípio da isonomia enquanto igualdade formal não admite qualquer distinção entre aqueles que são considerados iguais só admite distinções quando as pessoas estão em condição desigual um exemplo nítido disso é a própria jurisprudência atuando com essa eficácia interpretativa atual nós temos decisões do Supremo Tribunal Federal que asseguram tanto o âmbito formal do princípio da isonomia quanto o âmbito material Tribunal tivemos recentemente o entendimento do Supremo de que os juízes quando se aposentam perdem a chamada prerrogativa de foro que é o direito de ser julgado por um tribunal por um órgão judiciário que não seja de piso como acontece com o cidadão comum que é julgado pelo juiz de primeiro grau nas questões criminais o embasamento do Supremo foi que a partir do momento que o magistrado se aposenta e se torna igual às demais pessoas nesse sentido e a ele não deve ser destinada essa espécie de prerrogativa constitucional ou seja os iguais devem ser tratados de forma igual ao mesmo tempo na concepção da isonomia material o Supremo já deu interpretação à união homoafetiva estendendo o direito aos homossexuais de ter o reconhecimento dessa união a título civil ou seja equiparando a união estável heteroafetiva isso isso porque pensando que não se pode haver distinção por questões eminentemente de orientação sexual importante então ressaltar dentro dessas características que essa que a interpretação dos direitos fundamentais ela sofre uma variação de acordo com a dinâmica social entretanto sem que seja desconstituído o núcleo essencial de cada um desses direitos que emanam verdadeiros princípios vamos então agora para uma pergunta dos nossos alunos a respeito do tema pode-se afirmar que os direitos sociais são cláusulas pétreas bem essa pergunta está relacionada a uma outra questão um outro debate interminável no mundo jurídico nosso brasileiro veja nós entramos naquela naquela velha questão da terminologia do texto constitucional vamos voltar a ela rapidamente o artigo sessenta parágrafo quarto da cf estabelece não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir separação dos poderes a forma federativa de estado o voto direto secreto universal e periódico e os direitos e garantias individuais então uma das cláusulas pétreas guardem aí para a resposta a essa pergunta uma das cláusulas pétreas centra-se nos direitos e garantias individuais de acordo com a terminologia constitucional voltamos agora lá ao título segundo da constituição o título segundo estabelece dos direitos e garantias fundamentais que é dividido em cinco capítulos capítulo primeiro dos direitos e deveres individuais e coletivos capítulo dois dos direitos sociais capítulo três da nacionalidade capítulo quatro dos direitos políticos capítulo cinco dos partidos políticos então eu posso afirmar que de acordo com a sistemática constitucional de organização dos direitos fundamentais eu posso afirmar que os partidos políticos os direitos referentes aos partidos políticos são direitos fundamentais posso afirmar isso? Posso posso afirmar que os direitos referentes à nacionalidade são direitos fundamentais? Sim posso afirmar que os direitos sociais são direitos fundamentais? São expressos na Constituição. Entretanto, o legislador constituinte originário, aquele que elaborou a Constituição, ele só elencou como cláusula pétrea os direitos e garantias individuais. Surgiu a dúvida entre os autores, entre os constitucionalistas. O que pretendeu o constituinte originário? Foi excluir os direitos sociais, por exemplo, das cláusulas pétreas, ou seja, estabelecendo, ó, dos direitos fundamentais, os que são cláusulas pétreas são somente os direitos individuais. Essa tese é advogada por uma corrente doutrinária e defende o seguinte, o intuito do legislador foi justamente excluir os direitos sociais. Por quê? Por causa daquela questão que nós estávamos vendo da proibição do retrocesso, que os direitos sociais estão muito relacionados à questão econômica do país. Por estarem relacionados à questão financeira, entende-se que numa situação de crise eles poderiam sofrer até uma supressão, uma revogação. Portanto, não poderiam ser gravados com a cláusula da irrevogabilidade. Essa é uma corrente. Já a outra corrente defende o seguinte, olha, isso é a questão eminentemente terminológica. Nesse ponto aí o constituinte disse menos do que ele queria dizer. Na realidade ele quis se referir aos direitos fundamentais como um todo. Até porque é muito difícil dissociar alguns direitos ditos sociais dos próprios direitos individuais. É verdade. Para isso nós podemos trabalhar como, por exemplo, alguns direitos dos trabalhadores, que em tese constituem-se em direitos sociais, mas de forma secundária tratam nada mais, nada menos que direitos relacionados diretamente à dignidade da pessoa humana, que nada mais é do que o pilar, a base de sustentação da definição de todos os direitos fundamentais. Então, quando se trata de núcleo essencial do direito e a base nuclear dos direitos fundamentais é o princípio da dignidade da pessoa humana, fica difícil de dissociar os direitos sociais dos individuais quando se trata de fundamentalidade, quando se fala de necessidade de proteção contra a sua abolição. Portanto, o que eu posso responder aos caros alunos é que, em relação à doutrina brasileira, não há um consenso a esse respeito, se os direitos sociais são ou não cláusulas pétreas. Mas, podemos afirmar que os direitos fundamentais de uma forma ampla e genérica são cláusulas pétreas? Sim, até porque isso é definido nas constituições do mundo inteiro, de uma forma ampla e genérica. Mas, podemos afirmar que nem todo direito fundamental é considerado cláusula pétrea. Ou seja, de uma forma ampla, os direitos fundamentais são cláusulas pétreas. Mas, um entendimento mais restrito é que nem todo direito fundamental foi gravado pelo constituinte como cláusula pétrea. Bem, nós estamos chegando ao fim desse nosso encontro, dessa nossa aula, e nós fizemos uma abordagem sobre as características dos direitos fundamentais. Trabalhamos com a característica, com algumas características essenciais, como a característica da relatividade. Fizemos uma abordagem de que os direitos fundamentais não são direitos absolutos, porque eles podem sofrer uma limitação no seu exercício. As características gerais também relativas à inexauribilidade, ou seja, os direitos fundamentais não se esgotam nem no artigo 5º, nem mesmo no texto da Constituição, porque podem estar previstos em outros instrumentos normativos, como tratados internacionais, em que o Brasil seja parte. Lembrando, inclusive, da emenda constitucional nº 45 de 2004, que estabeleceu, inclusive, em confirmação a isso, a possibilidade de o Brasil aderir a um tratado internacional e dar a esse tratado o status hierárquico normativo de norma constitucional. Como? Aprovando no Congresso Nacional em cada uma das casas, em dois turnos e por 3 quintos dos votos dos respectivos membros. É o que está previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, instituído pela emenda constitucional nº 45, o que reforça essa ideia da inexauribilidade, ou seja, da não taxatividade desses direitos. Abordamos também a questão da complementaridade, da indivisibilidade, da interdependência dos direitos fundamentais, que são características muito próximas entre eles, mas que há uma pequena distinção, ou seja, elas se confirmam, são interligadas essas características, mas há pequenas distinções entre elas. Meus caros, é com muita satisfação que eu me despeço dessa aula, agradecendo a atenção de todos, mas já os convido para a nossa próxima aula, onde iremos tratar sobre a questão da aplicabilidade e eficácia dos direitos fundamentais. Até lá, grande abraço. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti